A dupla de padel da Arena 7 Point é campeã de torneio em Passo Fundo. Olha só, a informação que nós temos é que a dupla da Arena 7 Point, formada por Everton André Toniel e Rondon Turra Semioni, foi a campeã da Copa Esponqueado, a terceira classe masculina, realizada no fim de semana na New Paddle, em Passo Fundo. Rondon destacou que este resultado indica que eles estão no caminho certo visando o desenvolvimento e crescimento do padel na Arena 7 Point, em Erechim e região. Olha só, Toniel destacou seu parceiro. Rondon está jogando muito, evoluiu muito, principalmente nos momentos cruciais do jogo, onde a superação e o nível mental colaboram visando superar uma falha ou outra. De acordo com a coordenação da Copa Esponqueado, na terceira classe masculina, foram 21 duplas participantes, sendo duas da Argentina e a dupla da Arena venceu a final por 2x7x0. Para Alexandre de Boni, da Arena 7 Point, o padel vem crescendo na Arena e agregando novos adeptos. Nosso objetivo é incentivar cada vez mais o crescimento deste esporte. Parabenizo a dupla campeã Rondon e Tonial e desde já convidamos a todos os interessados a conhecerem o esporte. Olha só que legal!